Intimação pessoal do devedor de alimentos pode ser dispensada, mesmo que o advogado não tenha poderes especiais para receber comunicações processuais. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na sessão, os ministros reforçaram que, como regra, é necessária a intimação pessoal do devedor sobre a obrigação de pagar os alimentos e a possibilidade da prisão civil, mesmo se o advogado tiver poderes especiais para este fim. Porém, no caso julgado, diversas circunstâncias permitem configurar que o devedor teve ciência da ação e, por meio do advogado, exerceu o contraditório e se manifestou normalmente no processo. De acordo com os autos, os credores iniciaram a fase de cumprimento provisório de decisão interlocutória que fixou os alimentos e, por isso, foi determinada a intimação pessoal do devedor para pagar, provar que pagou ou justificar a absoluta impossibilidade de pagar o débito. Posteriormente, o devedor juntou ao processo procuração sem poderes específicos para receber citações ou intimações pessoais e, na sequência, apresentou exceção de pré-executividade. Após parecer do Ministério Público e novas manifestações dos credores e do devedor, o juízo decretou a prisão civil do réu, o qual o impetrou a habeas corpus em segunda instância e no STJ. A relatora do habeas corpus, ministra Nancy Andrigue, apontou que a Corte Especial estabeleceu que há a configuração do comparecimento espontâneo do réu com a apresentação de embargos à execução ou de execução de pré-executividade, mesmo que o advogado não tenha poderes especiais para receber citação. No caso dos autos, a relatora apontou que, além da exceção de pré-executividade, os advogados seguiram atuando no processo e realizaram, inclusive, defesa de mérito, tanto em relação ao valor do débito alimentar, quanto no tocante à impossibilidade de prisão civil do devedor. Nancy Andrigue enfatizou a importância de a primeira intimação do devedor de alimentos ser realmente pessoal. Contudo, ela observou que as demais, relativas às parcelas da dívida alimentar que vencerem no curso do cumprimento de sentença, poderão ser validamente efetivadas na pessoa do advogado constituído pelo réu. Por conta disso, o habeas corpus foi negado.